Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao podcast da Vila que se chama VilaCast e agora estamos começando aqui no novo formato que esse formato que vai aparecer para vocês aqui no YouTube e também no Spotify e esse é um desejo que está no meu coração já há algum tempo que está se concretizando hoje por causa de uma pessoa que está aqui comigo hoje que é a Carol Canguçu. Para quem não conhece a Carol ela é minha cunhada. Tenho a honra de ser cunhada da doutora Kelly. Eu que tenho a honra de tê-la como cunhada e vou contar para vocês como é que foi essa história né Carol? Eu já estava com esse desejo do podcast né trouxe esse material todo de podcast dos Estados Unidos conheci algumas pessoas que fazem podcast e me informei como é que é né e mas estava assim precisando de um empurrãozinho e então conversando com a Carol a Carol nossa quer dizer que legal esse projeto não há tanta coisa que você pode falar Carol você é tão curiosa né? Você está sempre perguntando e a Carol desde antes de casar com meu irmão quando a gente saía ela namorava com meu irmão você estava sempre com dúvidas né Carol? Sempre. E sempre assim descobrindo coisas me perguntando e você não topa fazer comigo não? Estamos aí. Isso mesmo. E também a Carol está estudando nutrição né? Isso. E sempre trazendo várias coisas para mim várias descobertas Então estamos começando oficialmente esse podcast aqui da Vila ou VilaCast. Eu, Kézia VilaMil e a Carol Cambossu E esperamos trazer aqui vários temas. Vocês que têm ideias de temas para a gente debater, para a gente discutir Você que quer vir aqui também contar sua história, sua história de labidez, sua história de reprodução, sua história de vida como mãe Tem muita história legal né? Para a gente ouvir e aprender com elas né? Muito. Então a gente já tem algumas coisas lá no nosso VilaCast no Spotify Que foram lives que a gente fez aqui na Vila nos anos passados. Você já pode acessar. E vamos começar agora essa outra temporada Que é uma temporada que vai estar no YouTube e também no Spotify. Tá bom? Acompanha conosco. Então hoje Carol, o que você trouxe para a gente? O que nós vamos falar hoje? Bom, primeiro deixa eu me apresentar né? Porque além da doutora Kézia Meu nome é Carolina, eu tenho 33 anos E eu acho que Hoje a gente vai falar de um tema que tem muito a ver com o meu momento Né? Eu tenho 33 anos, eu sou casada Há quase dois E sou formada em Direito há mais de dez Sou servidora pública também há muitos anos E dois anos atrás Eu resolvi que eu queria fazer uma outra graduação Né? Dentro de uma área que já vinha me despertando muito interesse Que eu gostava muito E eu pensei, por que não né? Eu tenho tempo, tenho condição E comecei a cursar nutrição Né? Eu acho que foi uma escolha muito acertada Eu tô gostando muito E... mas a questão Que me pega muito E que eu acho que pega tantas outras mulheres na minha idade É a questão da fertilidade Né? É... A gente sabe que a mulher ela tem um prazo de validade bem diferente do homem, né? E a partir de um determinado momento Eu acho que na maioria das mulheres, pelo menos Começa a despertar aquele reloginho biológico O famoso relógio biológico começa a tocar, né? E aí inúmeras dúvidas vêm na nossa cabeça, né? De até quando eu posso esperar pra tentar engravidar Se eu comecei a tentar, até quando eu devo esperar Pra buscar uma ajuda médica se eu não conseguir A questão da preservação da fertilidade Congelamento de ovos ou de embriões, né? Então, desde que eu Tava ali no... No final dos meus 20 anos, né? Dos 28, 29 Já foi um assunto que eu comecei a pensar a respeito E hoje, com 33 anos, ainda mais, né? Só que a mulher moderna é isso Ao mesmo tempo que ela quer ser mãe Ela quer desenvolver os projetos pessoais dela Ela quer trabalhar Ela quer estudar outros assuntos Ou ela quer viajar Né? Curtir a vida de outras formas Mas a gente sabe que a maternidade não espera Esse tempo todo que a gente gostaria, né? Que esperasse Então, acho que a gente tem muito a conversar aí a respeito Muito Esse assunto é um tema muito quente do momento, né? Hoje eu atendi três pacientes com mais de 40 anos grávidas E eu tenho pensado muito sobre isso, né? Sobre essa questão da mulher postergar E também não só postergar Né? Essa questão de as mulheres estarem preocupadas Com essa questão da reprodução Até quando eu posso esperar? E isso tem que ser esclarecido Isso tem que ser falado A gente tem que falar isso no máximo de canais de comunicação As mulheres têm que estar bem orientadas O mais cedo possível Para fazerem as escolhas corretas na vida delas, né? Na vida profissional Na vida social Na vida relacional Sim E sabe o que eu percebo? Que eu acho que para muita gente Esse assunto é quase que um tabu Porque já existe uma cobrança social, né? Em cima da mulher Em cima do casal que está recém-casado Ai, e quando é que vocês vão ter filhos? Estão tentando E aí, não conseguiram e tal Então, existe essa pressão Eu acho que as pessoas às vezes se esquivam do assunto Para se proteger emocionalmente Enfim, por aí motivos Mas eu acho que é um assunto Que tinha que vir mais à tona, assim Porque hoje, graças a Deus A gente tem muitos recursos da medicina Seja para ajudar um casal Que está com dificuldade para engravidar Seja para preservar a fertilidade da mulher Por mais tempo E eu acho que a gente tem que falar sobre isso As mulheres que já estão próximas dos 30 Que às vezes ainda não têm parceiro Ou que ainda estão sem perspectiva De ter um filho ali nos próximos anos Começarem a pensar a respeito Fazer um planejamento financeiro Um planejamento de vida Porque eu acho que isso é um cuidado da mulher Com ela mesma, né? Porque As feministas que me desculpem Mas eu acho que a mulher Ela nasce com esse desejo da maternidade Óbvio que não todas Mas a grande maioria Uma hora isso vai despertar E ainda que a mulher não tenha certeza Lá na casa dos 30, 30 e poucos E se lá na frente ela quiser Então eu acho que é um assunto Que a gente tem que fazer Eu falo isso muito com minhas pacientes Eu recebo muitas mulheres aqui Que falam Não quero ter filho Não quero Não penso nisso Nossa, quer dizer Nem fala disso comigo Deus que me livre, filho E eu falo assim Olha Tá Eu gosto de ouvir isso Porque isso pra mim Acende uma red flag Acende uma bandeirinha vermelha E eu falo Olha, você não quer ter filho Então por favor Congele ovos Uai, mas por que eu vou congelar ovos? Eu não quero ter filhos? Exatamente por isso Se você não quer ter filhos Faça um seguro O seguro se chama Congelamento de ovos Porque você está aí Com seus 20 e poucos 30 e poucos anos Congele agora Porque a grande Eu tenho 19 anos De formada A grande maioria De mulheres Que eu acompanhei Que falaram Que não queriam ter filhos Chegaram nos 40 40 e poucos anos E voltaram Chorando Eu quero Eu quero Eu quero E agora Só com o ovo doação Então é importante A gente esclarecer isso Mas como assim Eu não posso Eu posso Com o ovo doação Como as mulheres Não conseguem entender isso Né Carol Eu acho importante esclarecer Peraí Mas então eu posso Como assim Não pode Mas pode É importante As mulheres entenderem Exatamente Pra que que serve O congelamento de ovos É importante Você entender o seguinte Quando você congela Você vai ter a possibilidade De ter um filho Com material genético seu Né E também não é uma garantia Sim Isso é muito importante É muito importante falar Muita gente Às vezes que eu converso a respeito Acha que é assim Ah beleza Eu vou chegar lá Vou passar por um procedimento Né De extração dos ovos Vou conseguir vários ovos Vou congelar vários ovos E não é bem assim Né Existem muitas perdas No processo Né Muitas perdas Desde a quantidade Que você tem lá de reserva Os folículos Que foram recrutados Naquele mês A hora de fazer Né A captação desses ovos Quais ovos são viáveis Se vai É É Juntar lá com o espermatozoide Quantos que de fato Vão virar um embrião Quantos embriões Vão ser viáveis Né Então Às vezes você começa Um processo desse Com uma reserva De 20 ovos E no final Você vai ter dois embriões Né Isso também não é falado As pessoas têm Uma falsa impressão Do que é A reprodução assistida Sim Sim Então o que eu Quanto mais cedo Você congelar melhor Isso é importante Quanto mais vezes Você congelar ovos É melhor Você vai ter um Resumindo Quanto Isso que ela falou 20 pra 2 Gente Essa é a realidade mesmo Você perde muito No descongelamento Então A qualidade do óvulo É melhor Quanto mais jovem Ele for Então quanto mais jovem Você é Melhor vai ser A qualidade do seu óvulo E quando ocorrer O descongelamento A chance de você ter Embriões viáveis É melhor Maior Agora Ah tá tudo bem Mas eu não me importo De ter um filho Com material genético De outra mulher Ok Então tudo bem Tá quer Então se o problema É só o óvulo Não Não é só o óvulo Porque a gente também Precisa de útero Sim Né E o útero Também envelhece E além do útero A gente tem que ser De uma pelve viável A gente precisa de trompas Viáveis Né Mesmo fazendo Uma fertilização Existem doenças Como a endometriose Que se afetar Sua pelve Pode dificultar Inclusive a implantação A gente sabe Que a endometriose Atrapalha a implantação Mesmo você tendo Um útero viável Por exemplo Você pode ter dificuldade De implantação Só por ter endometriose Nas suas trompas Por exemplo Aderências Tubaras Aderências pélvicas Você pode ter dificuldade De engravidar A adenomiose Que é a endometriose No útero Acontece com o envelhecimento Da mulher Eu tenho pacientes Que tiveram gravidezes Maravilhosas Partos normais Maravilhosos E agora com 40 e poucos anos Estão com adenomiose Com hemorragia Com doenças no útero Então a própria entrada Na idade Dos 40 anos Dos 42 43 anos Acontecem doenças Ali Ontem mesmo Atendi uma mulher De 43 anos Que teve 3 filhos E está agora Com grandes miomas No útero E teve gravidezes Espontâneas Então não é só Ter os óvulos Que garante Que você vai ter O seu sistema Reprodutor Funcionante Eu sei que você Queira contar Com uma barriga De aluguel Então vou comprar o ovo E vou comprar a barriga Então é tudo Terceirizado agora Para ter uma gravidez Então é muito importante Que você tenha Consciência De tudo Que existe Mas as mulheres Mas as mulheres Não estão Bem orientadas Contra isso Ah mas eu sou saudável Faço atividade física E sabe uma coisa Que a gente se engana Hoje com muitos Procedimentos estéticos A mulher Ela cuida da saúde Ela se alimenta bem Ela faz atividade física Ela faz botox Ela repõe colágeno Então dá a impressão De que ela está muito jovem Porque realmente A gente tem Trinta Quarenta Com cara de vinte Né Só que Por dentro Não é bem assim Não tem botox Para ovo Seu útero Seu ovário Seu ovário Seu telve Gente Essa paciente Que veio aqui ontem Maravilhosa Assim E o útero dela Enorme Cheio de miomas Gente Engraçado Pelo rosto Pelo corpo dela Você nunca imaginava Que o útero dela Era aquilo E eu acho Que a gente Se engana Nesse processo Eu vou contar Uma história Particular minha Assim Quando eu tinha Tava com trinta Trinta e um Eu fui fazer Os primeiros exames Assim Para fazer A dosagem hormonal Completa Antimuleriano Enfim E a médica Que me acompanhava Na época Pediu esses exames Eu fui fazer E assim Fui com a certeza De que o resultado Seria de uma jovenzinha De vinte anos E quando Eu me deparei Com o resultado Não que eles eram ruins Mas eles não eram De uma jovenzinha De vinte anos Eles eram De uma mulher De trinta E eu acho Que a médica Viu a surpresa Na minha cara E ela me fala Uma frase Bem emblemática Assim Pareceu meio rude Mas que É bom Para a gente refletir Ela falou assim Pois é Carolina Por fora Uma bela viola Por dentro Um pão Bolorito Pegou pesado? Pegou pesado Né? Mas eu acho Que a reflexão Que isso traz É nesse sentido Você pode se olhar No espelho Tá lá linda Com a pele maravilhosa O corpo em dia Mas por dentro Não é bem assim Né? A medicina A medicina ainda Não conseguiu avançar A tal ponto De travar O envelhecimento Dos óculos Do aparelho Reprodutor Né? Então a gente Tem que Pensar nisso É É bem isso mesmo Assim E outra coisa Importante A se pensar É que Uma vez Que a mulher Engravida Depois dos 40 anos A partir dos 35 Isso já começa A acontecer Seja por técnica Natural Ou por reprodução Assistida Os riscos Para a gravidez E para o parto Né? Aumentam Já é uma gravidez De risco Né? Sim A gente Eu sou uma pessoa Que não gosto De ficar falando isso Até porque 90% das minhas pacientes Tem mais de 35 anos Mas é o meu dia a dia Eu lido com isso O tempo inteiro Né? Então a gente vê É difícil um paciente Minha que não tem Hipotiroidismo Pressão alta Diabetes E aí no parto É que a gente vai ver Sangramento Atonia uterina Não tem nada a ver Com o parto normal Né? Não aumenta a frequência De cesariana De maneira alguma Mas a gente tem Mais complicações Pelo próprio Envelhecimento Do sistema Do sistema Reprodutor Né? Um útero Que tem menos capacidade De se contrair Depois Então a gente tem Mais sangramento Depois Né? E hoje Eu já atendi Um paciente De 41 O último paciente Do dia E ela me falou Uma coisa interessante Ela já tem Uma filha Mais velha Ela não tinha Ela era mais nova Na época Ela teve essa filha Ela falou assim Nossa Que eu estou Tão cansada Nessa gravidez Eu falei assim Olha só Eu tenho 43 anos E estou muito cansada Você tem 41 E está cansada E você está grávida Claro que você está cansada Você não grávida De 41 anos A minha mãe fala isso Que faz muita diferença Ter um filho Com 20 e poucos E ter um já Com 30 e tantos Que a experiência Da minha mãe Foi bem essa A diferença Para minha irmã É de 8 anos Então Quando eu nasci Ela tinha 25 E quando minha irmã Nasceu Ela já estava Caminhando 35 E ela fala Que ela já sentiu Muita diferença Né? Então imagina Com 40 40 e poucos Né? Quando entra um paciente No meu postório No primeiro posto de pré-natal Eu olho para o rosto dela Assim E ontem aconteceu Isso Entrou lá no meu consultório Com o rosto Bem de jovem Assim Olha Será que ela tem 30 Ou menos de 30 Me deu uma esperança Assim Quantos anos você tem? Ela 36 Aí eu dei uma murchada Eu estava assim Pensando Nossa Você parece ter uns 25 Ela está toda feliz Né? Mas é isso Eu estava na esperança De ter uma paciente Mais nova Eu sempre fico na esperança Que te dê menos trabalho Menos preocupação É porque A realidade Assim Tá Claro que Talvez o perfil As mulheres que me procuram São mulheres muito Conscientes Mulheres que tem Esse perfil De procurar uma assistência Que tem uma educação maior Que pesquisam muito Tem uma vida financeira estabilizada Estabilizada E mulheres que gostam de uma consulta Que ela vai conversar mais Vai tirar mais as dúvidas Né? Eu tenho esse perfil de conversar muito Com as pacientes Tirar todas as dúvidas Explicar tudo A consulta mais demorada E aí eu tenho esse perfil De mulheres mais velhas Mas esse podcast Hoje é pra isso mesmo Pra gente falar Sobre A gravidez Da mulher moderna A gravidez A fertilidade Talvez A fertilidade Da mulher moderna Né, Carol? Com certeza E assim Uma questão que Eu sempre fico pensando Porque eu lembro Quando eu tinha uns 28 anos E foi a primeira vez Que eu Eu tive interesse Em olhar Pra dentro Assim Pra ver como é que Estavam as coisas E na época Eu fui no médico Que me acompanhava Falei Quero fazer exames Pra ver como é que Tá a minha fertilidade Tô pra casar Né? Quero me planejar E tudo mais Ele riu Na minha cara Ele falou Você tá ficando doida? Você tem 28 anos Você não tem nem 30 anos Vamos fazer o seguinte Quando você fizer 35 Se você não tiver engravidado Aí você volta aqui Mas e aí? O que você tem a dizer Sobre isso, né? Então O que a gente Sempre O que eu sempre Adentro pra mulheres Que estão querendo É já Entender Como é que Seu corpo funciona Então uma mulher De 28 anos Que quer saber Como é que tá Sua fertilidade Primeiro saber Se ela usa Algum método contraceptivo Ou não Né? Se ela não usa Nenhum método Se ela usa Ela tem que parar Pra gente conhecer O seu ciclo Né? Um método contraceptivo Que eu falo de hormônios Né? Porque se ela usa Um método hormonal Aquilo vai tá bloqueando A ovulação E a gente não vai entender Então ela tem que parar O método Pra ela começar A ovular E aí a gente vai ver Se ela tá ovulando Ou não Se ela está ovulando Como é que a gente vai saber Ela vai ter uma menstruação Regular Se ela tá tendo Uma menstruação regular Isso é um ótimo sinal Ótimo sinal, né? Né? Ela tá tendo ali Ciclos regulares Se ela ovulando Todo mês Então olha Ok a ovulação Tá ok Segunda coisa Quero saber Como é que tá Sua trompa E aí a gente vai Investigar na história Dela Se ela teve Alguma coisa Que pode ter afetado A trompa Gente o que que mais Afeta a trompa Duas coisas Primeiro Endometriose E segundo Infecções genitais Que causam Obstrução tubária Então eu pergunto Você já teve No seu passado Qualquer infecção genital? Ah tive candida Não Candida não dá Ah eu já tive Uma infecção No colo do útero Ou tive Tive DST Ou já tive Uma dor muito forte Tomei antibiótico Então se tem algum Infecção urinária Não Infecção da bexiga Não Então a maioria das mulheres Vai relatar Candida Infecção Ah tive HPV Não tem nada a ver Agora se a mulher Relata alguma DST Ou algum corrimento Alguma coisa estranha Aí você já Red flag Uma bandeirinha vermelha A gente já Ou então Como é que a gente Pesquisa endometriose Muitas mulheres Não podem falar Eu tenho endometriose Ela pode contar a história De cólicas dolorosas Né De dores na pélvica Aí você pode Ou então de história Familiar de endometriose Alguma irmã Alguma mãe Então a gente já Sende isso daí Essa preocupação Se passou nisso daí Você não pensa em nada Que possa estar afetando A trompa Aí a gente Passa pra parte do útero Né E no útero A gente pensa em que? A gente pensa em Malformações uterinas Que podem atrapalhar A gravidez Né Útero septado Útero bicórnio Isso aí a gente resolve Muito fácil com o ultrassom Pólipos Miomas Isso aí é muito simples Faz o ultrassom Aqui a gente faz No consultório mesmo Já vi ali na hora E vamos pra parte Do parceiro Isso é muito importante Também Né A parte do parceiro Gente Uma coisa muito importante Assim É muito mais fácil Fazer um espermograma Só que Existe uma coisa Em medicina Que a gente chama De falso positivo E falso negativo Os exames em medicina A maioria deles Não são assim Positivo ou negativo Eles são assim De zero a mil É Eles tem uma margem De referência Tem muitas margens E aí Se você Mostra pra uma pessoa Um exame Que tá 50 O valor de referência É 49 Mas Dependendo do dia Pode dar 52 Aquilo pode gerar Um efeito psicológico Muito ruim E a gente sabe Que exames variam muito Varia de laboratório Pra laboratório Varia de análise Varia da pessoa Que está fazendo o exame Da máquina Do ajuste da máquina Varia do dia Que você colheu São tantas variáveis E tem vários protocolos Pra valores de referência De exame Então a gente tem que saber Quando pedir um exame Pra quem pedir Se tem necessidade Então eu não peço O supermograma Sem falar o estresse Que é ficar passando Por tanto exame O supermograma É um estresse Pro homem Ele se sente invadido Muitas vezes Hoje mesmo Eu atendi um casal Que é uma mulher Que já tem uma filhinha De 6 anos E ela já tá 3 anos Tentando engravidar O casal E não consegue E ela me falou assim Quésia A minha primeira filha Eu engravidei No primeiro ex E agora tem 3 anos Tentando a gente Não engravidar E aí eu conversei Com ela Conversei com o marido O marido saudável Não teve nada Que mudou na vida dele Então eu não vou pedir Um formograma pra ele E aí na conversa Com ela Eu achei Uma alteração Que aconteceu com ela Nesse tempo Que justifica A alteração uterina Que ela pode ter E pedir um exame Específico pra ela Eu não vou fazer Mil exames Do casal Sendo que eu já achei Na história Um exame específico Então eu só peço Já usei muito hormônio Se tem alguma coisa Na história do homem Que pode alterar A fertilidade dele Aí eu converso Se a mulher é casada Se ela tem um relacionamento Fixo com o parceiro E aí eu falei Seria bom Fazer uma avaliação Do parceiro Se vocês desejaram Porque gente Essas questões São muito íntimas Do casal Então a gente tem que ter Muita delicadeza Nessas conversas E aí A última coisa Que a gente Que a gente conversa É a questão emocional Também da mulher Eu sei que isso é Muito complicado Né Carol Porque Isso aí é um ninho De cobra Tipo assim O que que Ajuda O que que atrapalha Eu não sei Eu não sei O que ajuda O que atrapalha Porque É muito complicado Isso assim O que que ajuda Na minha prática O que eu falo O que ajuda É desistir É o que eu vejo Que mais ajuda Todas as pacientes Que desistem É o tal do relaxa Que engravida Né Que irrita ouvir isso Um pouco Pra mim O que relaxa O negócio é desistir Todas as pessoas Que desistem Engravida Ah não quero mais não Aí dá certo Todas que eu vejo Que não querem mais É impressionante Você não quer Você desliga Né Talvez Você para de ficar Controlando Sua ovulação Fazendo mil exames Mil testes Minhas pacientes São proibidas Eu pego o celular E vejo se tem aplicativo Eu paro o aplicativo Tudo E agora Essa aí É uma coisa interessante Então da gente falar Porque O casal moderno Também Ele transa pouco Não transa Você é pessoa transante Eu falei sim Tem que se esforçar Inclusive essas de 41 anos Estão engravidando espontaneamente Eu falo assim Minha filha Como é que foi isso? Como é que você está Eles borram de rir Minhas pacientes antigas Menina Mas como é que vocês São uma pessoa transante Às vezes marido de 44 Parabéns senhor O senhor é uma pessoa transante Com 44 Eles ficam na alegria Gente Você trabalha E você inventa De fazer uma outra faculdade Aí você tem casa Para cuidar E tem um tanto de série Legal na televisão É o que eu falo Cancela o Netflix Apaga o Instagram do casal Entendeu? Cancela as viagens Não as viagens tem que deixar Tem que ir nas viagens É Outra coisa muito importante Gente A questão do álcool Eu falo assim Bebe É para beber É para vocês ficarem mais juntos Tomar um vinho Mas tem que ter muito cuidado Com a quantidade do álcool Sim Porque Altera ali A questão do sematozoide A gente sabe que não é bom Para a fertilidade masculina O excesso de álcool Cigarro Cigarro é péssimo Cigarro é péssimo Eu tive um casal também recente Foi muito engraçado Ele demorando para engravidar E ela já ansiosa Eu falei Olha Eu vou mandar uma carta Para o seu marido Você viu Eu até te mostrei Você me falou E aí eu fiz uma cartinha Nem conheci o marido Fiz uma cartinha E coloquei Fiz Escrevi para ele Mandei uma mensagem No whatsapp dele Falei que ele Era para parar de fumar Que ele era para beber Só duas latinhas No final de semana Que era para transar Ela falou Toda o que é Ele não quer transar Dia assim de noite Está muito cansado No final de semana Ele só fica bebendo Com os amigos Falei que ela ia beber Duas latinhas Só no final de semana E transar Dia assim de noite Gente Batata Um mês Estava grato Esse marido Ele vira Apaixona por mim Ou ele vai me odiar agora E ele apaixonou por mim O parto foi lindo Virou meu fã Então Mas tem coisas Que tem que ser dita Alguém tem que dizer isso Porque eu acho Que essa obsessão Por esses aplicativos De controle de ciclo É muito em função Disso também O casal tem Uma baixa frequência Sexual Então Eu preciso ver Quando é que eu vou lá Porque naquele dia Eu tenho que cercar Esse óvulo Mas eu acho Que talvez seja Muito mais saudável Você tentar Aumentar a frequência Se aproximar Do seu parceiro Do que ficar Doida do aplicativo Fazendo o teste Da Clear Blue Para ver a carinha feliz É isso aí O problema O que eu vou explicar Para vocês A ciência disso A ciência é que Quando você Está nessa coisa Do aplicativo Você libera cortisol E o cortisol Não Ele impede O rompimento Ali do folículo E também impede Ali os picos De LH Para ovulação Né Então É aquela coisa Do estresse É É um monte de estresse Ninguém vem engravidar Estressado Então gente É muito claro A gente vê isso Todos os ginecologistas Vêm isso O tempo inteiro A gente vê isso Todo dia Aplicativo é péssimo Para engravidar Teste de ovulação É péssimo Para engravidar A gente não Recomenda mesmo O que a gente recomenda É transar Dia sim Dia não Dia fértil Dia infértil Até porque O nosso corpo Não é uma máquina Pode ter ciclo Que a gente vai ovular Antes da data prevista Ou depois Né Então se a gente Quer cercar mesmo As possibilidades Tem que ter Uma frequência maior Eu não sei explicar porquê Também Mas é muito comum O mês que você engravida Você ovula Uma semana depois Não sei se O óvulo do neném Às vezes é um óvulo Maiorzão Sei lá Se ele vem mais cansado Vem mais FSH E precisa de Sabe De mais estradiol Para crescer aquele folículo E aí ele vem lá Com 21 dias Em vez de vir com 14 Eu não sei explicar Mas é tão comum Uma mulher Diga Ai 5 semanas Vou na consulta Minha filha Tá com 4 Não tô vendo nada Por isso que eu falo assim Vem com 7 Que no mínimo Você vai estar com 6 Eu vou ver pelo menos O embrião Coraçãozinho batendo Não venha com 6 Você vai estar com 5 Não vai ver coração Aqui vai ficar frustrada Então eu falo assim Ah ovulei já Não vou transar mais Perdeu Playboy Porque você não tava ovulando Vai ovular semana que vem Por isso que ninguém gravida Porque no mês que ia Vai ovular uma semana depois Então Essa é a dica Não fica nessa Vai viver a vida Vai transar bastante Eu falo mesmo assim Seja uma pessoa transante Não vai fazer né Seja uma pessoa transante Simples assim Seja um casal transante Você vai engravidar É difícil Ainda vai aproximar né Do relacionamento Mal não vai fazer Não é isso Né E ainda a pele fica boa Né Melhor é tudo Mas a gente sabe Que não é fácil Porque a vida é corrida A gente chega em casa cansado Tem muitos a fazer Mas se tá querendo engravidar Tem que tentar cuidar disso né E até às vezes desacelerar também né Dar uma acalmada Já vai reparando pra vida depois né Porque depois com os filhos né Transar vai ser uma coisa assim né Mais difícil né Vai ter que desacelerar Mas não pra transar né Pra cuidar do filho Então É Já vai acostumando É isso aí E assim Você falou essa questão dos hábitos né Álcool, cigarro O que mais assim Que a gente pode olhar Em termos de hábitos de vida Sono Sono gente Muitos estudos científicos E o som tem que ser à noite Não adianta Atenção obstetas Estão querendo engravidar I'm so sorry baby Tem que dormir de noite Por que? Os hormônios Tem um ritmo circadiano FSH LH São pulsáteis E são produzidos à noite A hipófise Este hipotálamo e hipófise Ovário Esses hormônios ali Do hipotálamo e da hipófise São hormônios que Lembra da melatonina Lembra do hormônio do crescimento As crianças Tem que dormir de noite Pra crescer É isso mesmo A gente tem que dormir de noite Pra engravidar Também Sim Né A gente sabe A gente sabe que por exemplo Quem não dorme de noite Engorda mais Tudo isso Tá comprovado cientificamente Quem não dorme de noite Engorda menos Simples assim Você vai dormir 10 da noite Quando dá 6 da manhã Se você quer engravidar Não adianta ficar virando noite Vai atrapalhar Tanto homem quanto mulher É comprovado Já muitos estudos Então isso é simples E o resto Todo mundo já Gente Não adianta ficar repetindo Açúcar Sabe Ah mas eu não tenho diabetes A gente sabe que açúcar Carboidrato em geral Atrapalha Ah mas eu não tenho resistência à insulina Muitas vezes Você não tem resistência à insulina Mas aquele mês ali Você vai ovular menos Às vezes A gente sabe Nem todo mundo Ovula todo mês Mas se você ovular todo mês É melhor Não é Aumenta suas chances Com certeza Todo mundo tentando engravidar Quer ovular todo mês Porque é mais chance O que eu explico Com minhas pacientes É o seguinte Vamos supor que você está ovulando Todo mês Beleza? Beleza Todo mês os matazóides Encontram com o óvulo Beleza? Beleza Mas aí Aquele óvulo naquele mês Foi uma fruta podre Por quê? Porque a gente não tem Todos os óvulos bons Alguns óvulos que vem ali São óvulos com trissomia Com tetraploidia E aí pode até encontrar Os matazóides Ele não vai implantar Ele vai morrer no meio do caminho Então quanto mais chance você Quanto mais você estiver ovulando Por isso que mais chance você tem Então a gente tem que aumentar A taxa de ovulação Então a gente tem que estar Dormindo bem A gente tem que estar ovulando o máximo Então quanto menos açúcar Você vai melhorar a sua insulina E vai liberar seus ovos Para você ovular mais Então Atividade física Porque também eu controlo Minha insulina E libero endorfinas Endorfinas é fantástico Para aumentar a minha vontade De transar Essa pessoa transante Você vê que as coisas estão Ó Bem ligadas Uma coisa ligada na outra Faço atividade física Melhoro minha insulina Ovulo mais Tenho mais vontade de transar E o homem Aumenta a testosterona Uhum Ah, troqueza O marido não quer transar Atividade física nele Que aí ele tem mais vontade de transar Então gente E aumentar a testosterona Não é tomar a testosterona Porque aí faz o efeito contrário Se tomar bloqueia lá em cima Sim Bloqueia o eixo Não pode tomar Tem que ser produzida É importante Falar isso Porque tem muito marido Em academia Tomando anabolizante Achando que isso vai aumentar a testosterona E pelo contrário Para termos de gravidez Isso vai prejudicar o processo Sim Eu acho que esse papo é muito feminino Mas eu acho que é muito importante Trazer o homem para essa conversa Os parceiros Os maridos Porque não depende só da mulher A mulher é quem vai gestar Amamentar e tudo mais Mas o bebê vai ser feito pelos dois Então os dois precisam estar alinhados Não só no planejamento Mas também no que é preciso ser feito Para isso acontecer Porque a gente vê a mulher muito mais preocupada com isso Às vezes o marido está lá Tranquilão Só esperando o negócio acontecer Ficando só com a parte boa Mas é importante que ele também cuide da saúde Da alimentação Esteja num peso adequado Tenha bons hábitos de vida Para que facilite Esse feito Depende dos dois Com certeza Mas como sempre É um assunto que cai muito mais sobre a mulher E a gente tem que falar sobre isso Agora uma questão Vamos supor Estou com 30 anos Não tenho parceiro ainda Não tenho perspectiva de ter filho nos próximos anos Quando que eu devo congelar meus ovos? Agora Agora eu devia ter congelado Quando brota aqui no meu consultório Já demorou Tem que congelar Quanto mais cedo 25 eu tinha que ter congelado Na verdade Eu acho que a mulher do futuro Vai congelar o mais cedo possível Porque tantas coisas podem acontecer Sabe? Não só ter parceiro ou não ter parceiro Mas doenças ginecológicas em geral Então Eu tenho algumas ideias Congelar óvulos é uma coisa Que deveria ser feita por todo mundo Outra coisa que eu penso Por ter estudado muito endometriose Ter feito o meu mestrado de endometriose É que a menstruação Por ser a causa da endometriose Claro Nem toda mulher que menstrua tem endometriose Mas endometriose só tem quem menstrua É que a menstruação Se você pode não menstruar Apesar de que A menstruação Se você não está pretendendo engravidar agora Não faz sentido menstruar Se você tem risco de endometriose Então claro que a maneira de suspender a menstruação É usando hormônio E aí tem também os riscos E os malefícios do hormônio Mas as mulheres deveriam saber Que menstruando todo mês Elas tem risco de endometriose Quais são as consequências de endometriose Então você está com 15 anos hoje Você vai menstruar até os 35 Quando você for ter filho Então olha aqui O que é endometriose Quais são as incidências As incidências de endometriose estão aumentando Você tem história familiar de endometriose Então é muito importante as mulheres saberem O que é que é endometriose E quais são os riscos da pílula Quais são os malefícios da pílula E pensa na balança Fazer uma análise De custo-benefício Fazer uma Porque assim Eu sempre fui informada Porque eu era estudante de medicina E eu já queria ginecologia Desde o começo Então eu sempre pensei nisso tudo E fiz minhas escolhas E minhas amigas também Eu conversei sempre com minhas amigas Sobre tudo isso Mas a maioria das mulheres não sabe Eu tenho mulheres que por exemplo Tem cólica E chegam aqui E eu explico pra elas Que a cólica pode ser endometriose E explico Ah, mas pílula causa isso Causa aquilo E eu explico Mostro o estudo científico Clareio Trago as evidências Dos riscos da pílula Mas nossa, mas é só isso Então é muito importante Que as pessoas Não tô falando que pílula Não tem riscos Mas a gente tem que saber Qual é o risco De todos os lados E saber fazer escolhas É, buscar o conhecimento Pra poder fazer essa escolha consciente Exato Fazer escolha consciente Porque às vezes a gente se pega Entrando em correntes aí Que tão bombando Às vezes no Instagram Fala, ah, vou parar de tomar pílula Porque vai me matar Porque pílula não traz infertilidade Pra ninguém Pílula preserva a fertilidade O que traz infertilidade É menstruado do mês Menstruado dos 12 Aos 35 E isso pode fazer infertil Por causa de endometriose Né? E de cistos E de coisas que você pode ter Agora se você usar pílula Dos 12 a 35 Você não vai ficar infertil Muito pelo contrário Então é muito importante As mulheres entenderem tudo isso Porque ninguém conta isso Além de vida Né? Questões que são fundamentais Pra gente E que por vezes A gente fica perdida mesmo Porque é um bombardeio De informação Um fala isso O outro fala aquilo aí Né? O que que eu tenho que fazer Diante disso? E eu acho que é Mais ou menos Isso que a gente tá falando Se informar De ambos De todos os lados Entender o que que faz sentido Pra você E analisar Né? O que que você vai fazer Com essa informação Como que você vai Né? Se planejar A partir daí Porque o que a gente tá falando Aqui hoje É de planejamento de vida Né? Um cuidado que você tem Com os seus próprios sonhos Assim Tipo Poxa Isso é meu sonho? Então deixa eu olhar pra ele Né? E às vezes A gente faz Planejamento pra tanta coisa A gente guarda dinheiro Pra fazer uma mega viagem Pra comprar um carro novo Pra comprar um apartamento Mas às vezes A gente deixa de lado O que talvez é o sonho maior Da mulher Né? Que é ser mãe E às vezes Com investimento A gente sabe Que é um investimento alto Infelizmente Né? Não é acessível Pra todo mundo Mas comparado A tantos outros investimentos Que a gente faz Às vezes Ele nem é tão exorbitante Assim, né? O investimento De congelar óvulos E pensar Sobre isso Então eu acho Que se a gente organizar Se a gente souber Exatamente O que que a gente quer A gente pode se resguardar De lá no futuro Né? Ter uma decepção De Nossa, achei que eu ia conseguir Engravidar facilmente Com 40 Não que seja impossível A gente sabe que não é Mas as dificuldades São muito maiores Os riscos São maiores Né? Tanto pra mãe Quanto pro bebê Enfim Então acho que a questão aqui É Esse alerta Né? Pra mulher Pensar sobre isso Quebrar esse tabu Peraí Não é que Ai, tô ficando velha Não Não é isso Né? Você tem mil possibilidades Na sua vida Você tá jovem Indo pra fazer N coisas Mas a maternidade Ela não espera Pra sempre Né? Eu acho que a questão É essa Por mais que doa Às vezes isso Tem que ser falado Tem que ser pensado É isso, Carol Acho que começamos Muito bem Gostei Também gostei Gostei muito Da conversa Acho que nós vamos Vamos brilhar Isso aí Vamos preparar O próximo E né? E sugestões de temas Assuntos Né? Que histórias Também eu amo Ouvir uma história Histórias emocionantes Histórias de superação Né? Eu acho que é sempre Bom ouvir Dar aquele Aquela inspirada Na gente Assim, né? Então Isso mesmo Você que quer contar Sua história Né? Já tive ideia De alguns pacientes Pra trazer aqui Pacientes daqui da clínica E é isso Obrigada ao Dani Que está nos filmando aí Dani ainda um bebê Mas em breve Né? Estará como Bela pretendente Vai começar a pensar Sobre o tema Depois de mostrar O Dani aqui Gente Ele é lindo Um abraço Ele é o nosso Videomaker Aqui Do nosso podcast Então Carol Muito obrigada Eu que agradeço Que é o espaço A oportunidade Pra gente conversar Sobre algo tão importante E eu acho que vai ser Muito legal Essa jornada aí Então Tchau lá a todos Tchau, tchau Gente Até a próxima Tchau 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 Tchau